A pesquisa constatou no Brasil que um percentual de adolescentes entre 13 e 17 anos já passaram por experiência envolvendo ofensas, provocações ou sofreram ações como intimidação, zoação ou ofensa mais grave por conta de características físicas Essa estudante de 15 anos, por exemplo, sofreu esse tipo de ataque, conhecido como bullying Eu fui no salão e aí de repente começaram a falar Ela é muito magrinha, esse tipo de coisa Isso mexeu com a minha cabeça Cheguei, falei para o meu pai o que tinha acontecido, falei para a minha mãe E aí eles decidiram que a gente não ia mais naquele salão e que a gente ia para outro salão fazer o tratamento do meu cabelo lá E isso melhorou muito a minha vida, facilitou muito a minha vida porque eu passei nesse outro salão e me trataram de uma forma muito melhor do que eu fui tratada nesse outro lugar As meninas são as que mais sofrem bullying no ambiente escolar No Maranhão, de acordo com a pesquisa, pouco mais de 20% dos estudantes afirmaram sofrer perseguição de alguns colegas O percentual foi de 24% para as meninas e 16,3% para os meninos Esse estudante de 16 anos conta que já sofreu bullying e conta como superou Me incomodava, agora eu já me aceito com a minha altura Me incomodava porque eu não gostava de que me chamasse de uma maneira pejorativa nesse sentido Mas hoje entendo que é algo comum, que faz parte de mim De acordo com a pesquisa, o motivo das provocações variam entre a aparência do corpo com 16% dos adolescentes entrevistados A aparência do rosto com 10,6% e 9,2% sobre a cor da pele Os dois adolescentes, personagens da matéria, tiveram essas provocações fora do ambiente escolar A escola onde eles estudam tem como estratégia combater qualquer ofensa ou brincadeira maldosa De forma a prejudicar a autoestima dos estudantes O serviço de psicologia, ele atua de forma eficaz, realizando ações preventivas Então o nosso trabalho todo dentro do ambiente escolar é de prevenção Através de palestras, através do acompanhamento individual de cada aluno A escuta respeitosa também, é uma forma de acolher os alunos que possivelmente estão passando pela questão do bullying Na sala de aula, os professores também são orientados a identificar esses casos Uma das funções da escola é a gente trabalhar o aluno para viver em sociedade E uma dessas habilidades é a tolerância e o respeito Então a gente sempre trabalha, claro, junto com os outros conteúdos Essa questão do respeito, da tolerância, a gente faz atividade de interpretação de textos Sempre conversa, socializações, rodas de conversa, sempre pautado no respeito e na tolerância Recorrer sempre aos profissionais que estão dentro da escola Sejam os nossos coordenadores, a própria direção que é muito acessível e ao núcleo de psicologia